Desacreditou, ladrão, essa foi a pior coisa que cê fez na sua vida Cuidado com quem você desverece, pois é o teste onde se conhece quem corre certo na subida Para que tá feio, de onde veio eu nunca fui Cês quer pagar de quebra, não é que é vaso ruim Rompendo várias regras na revolta que só flui Piso fofo nessas merda, vê se o cash nós possui Noroeste side, tv side, conectividade, tamo pronto para o fight DJ, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, DJ, eu com a mão pra cima daquela caidona sinistra, tá ligado? Que essa aqui vai bater a pomba Boa noite família, satisfação de ordem, é nóis O fogo dele é de ordem, mas talento aqui não aparece Porque o can te manda e você obedece Aí maluco, porque eu quero progresso Muda o seu tema, você é o de ordem e regresso Aí de mim não ganha, tô na minha Você tá ligado, meu mano, se pá nessa batalha aqui Cê vai ser bandeirinha, mas presta atenção, meu mano Porque eu trago uma imagem e outro universo Aqui é uma batalha, mas meu conteúdo que é complexo Vou te esbancar, rima você não fazia Você tá tipo grávido, seu rap dá azia Aí já era, eu vou aqui na minha Porque, meu mano, eu vim pra cortar essa sua azazinha Moro? Porque maluco eu tô na minha Batalha com você dá pena e sua postura é de galinha Vem, vem, vem Estreta de galinha tá na casa, tá ligado? Aí Essa é a conexão que eu não quero ver brecar SP, PA, SP, PA Essa é a conexão que eu não quero ver brecar SP, PA, SP, PA Mas eu vou ter que ser ligeiro Se você é progresso, não esquece que a ordem vem primeiro Então, cala a sua boca Espera aí, irmão, que você nunca queimando as rimas louca Bom, cê fala que dá azia Mas, irmão, seu verso então inove Já que tá dando azia na rima Eu acho que você tá precisando realmente É de tomar um bom englobe Ontário, tá vendo? É vacilão Suas rimas tão ruins na plateia da indigestão Então, é isso Ninguém mais engole Aí é cante, cê sabe que eu vi de longe, não dou mole Suave, minha postura de galinha, esse é o tema Mas olha só que ironia de você que eu tô cheio de pena Vamos lá Barulho para as rimas do encanto Jorge 1 a 0, Jorge Reconhece, filho Vamos lá, família Eu fiquei sabendo que aqui tem a melhor vibe do Brasil, mano Rua, 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 rua Aê, 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 aê Sabe? Eu vim da terra do descobrimento Mostrar pra esse pessoal Que aqui eu tenho talento Verde de caminhoneiro Esse que é o momento Abre alacante Hoje cê vai pro acostamento Otário Saia fora daqui Leque Que eu vou mostrando que rima boa O Jorge já chega e mostra o leque Cê é o cante Aí aliado Vim de longe aqui pra aldeia Só pra tirar o seu reinado Otário Então Você tem um verso Sabe Que na batalha Hoje eu não já disperso Tá vendo? Olha o que que aconteceu Vim da terra do descobrimento Descobri talento E não descobri o seu Terra do descobrimento Então você bota o fone Você é MC Você é o Indiana Jones Aê Já era meu mano Rima aqui na lapida Eu acabei de achar A caveira perdida Pode parar meu mano Eu tô elaborando Pode ver que nessa batalha maluco Aqui eu tô te queimando Até porque Você é meu alvo Fala dos caminhoneiros Mas toda semana Sem chapa De álcool Aê Aí não dá Se manda mal Porque na batalha Aqui é zero O seu percentual Você não tem qualidade Fazendo verso Cê faz pela metade Pra ganhar de mim Cê não tem capacidade Cê fala de pena Acabou de receber Uma grande penalidade Pula Sá 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 Para aí Para aí Está tirando Eu estou gritando Esse gol retardado Não Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Sá 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 Aê Vamo lá Uou 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 Você aqui Chegou a dizer um papo de álcool Mas acho que na rima Você não abaixou o nível Você andou sumindo pra plateia Parece que você saiu fora Só pra tentar recarregar seu combustível E agora tá recarregado E você se fudeu que eu mato esse arrombado Até porque eu tenho um look Acabou a gasolina no posto Eu te mato e posto lá no meu Facebook E seu Facebook chama que a rima que é errada Tá vendo só, não toma vergonha na face Com esses seus books de decorada Mas isso não, cê rima pouco Já que cê disse, decora sua cara de soco Aí já era, rap é meu paixão Por falar em buquê, eu deixo um lá no seu caixão Vai deixar no meu caixão, não Esse que é o momento Sabe por que você não vai deixar no meu caixão Pergunto o buquê e caso com o rap no casamento Demorou, cê tá fudido Porque cê manda mal O rap te trai comigo Só que aqui eu sou rico Eu me recuso, mas também não sou talarico Talarico é freguês Olha que engraçado, ela sempre lembra do ex Tá vendo só, meu camarada Não vem com essa postura de rima safada Demorou, eu prossigo Se ela lembrasse do ex Não deitava comigo Mas tá tudo bem Eu já contempo Eu sou atual Pra mim atual, eu dou exemplo Palmas nessa batalha, família Vamos lá Barulho para as rimas do Jorge Canta 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 2x1 Uma salva de palmas pro seu irmão Ó, o moleque Vem